Estou aqui na noite desta segunda-feira dia 9 de outubro de 2023 aqui na L-115 entrada do bairro Pratinha, Geraldo Porciano, na Lagoas, onde eu tive uma colisão carro e moto deixando uma vítima ferida e outra em óbito. Informação de que estavam dois homens e um motocicleta FAN 160 de cor branca. Estava aqui no bairro Pratinha e ao chegar aqui as margens da L-115 eles avançaram. Foi quando passava um condutor de veículo Polo Sentido, Geraldo Porciano. Aí é uma colisão. Com impacto, as duas vítimas foram arremessadas cerca de 20 metros junto do veículo em um terreno, derrubando várias estacas. Uma morreu no local que era motocicleta e a outra foi sobre o pessoal do SAMU, que era mecântico, para o hospital de emergência. O condutor do carro saiu do local. Foi assinado o pessoal da APRV, da Guarda Municipal e também da Polícia Militar, que está aqui no local, acordo com a chegada do IC, do ML, para fazer os procedimentos.